Confira as principais notícias da semana do Instituto Rui Barbosa. A agenda ambiental do IRB para o Bienio 2022-2023 é discutida em reunião do Comitê Técnico de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A ministra do STF, Carmen Lúcia, é a palestrante convidada para o evento que será realizado pelo TCE de Minas Gerais em comemoração ao Dia da Ética, celebrado no próximo dia 2 de maio. Comitê de Concessões, Parcerias Público-Privadas e Privatizações realiza nova reunião sobre o planejamento do 4º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, para estabelecer a organização dos painéis, temáticas e palestras que ocorrerão durante o evento. Comitê de Informação do IRB realiza a primeira reunião e destaca o aumento da produção acadêmica na área do controle externo. Comitê Técnico de Avaliação do Pacto pela Primeira Infância reúne dados alarmantes embasados em 10 indicadores e encaminha estudo aos representantes do Governo Estadual de Goiás e do Município de Goiânia. Presidente do IRB, Conselheiro Gilberto Pontes, participa de painel temático no Seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que acontece nos dias 28 e 29 de abril. Comitê de Corredorias, Ouvidorias e Controle Social do IRB cria a Força-Tarefa MMDTC 2022 com o objetivo de aprimorar as atividades das ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil. Presidente do IRB participa de IDPcast sobre dívida ativa e controle externo, novos instrumentos e novas tecnologias de Big Data. Grupo Técnico do Portal Nacional de Compras Públicas realiza nova reunião para dar continuidade às sugestões de melhoria ao PNCP. Acompanhe as principais notícias do Instituto Rui Barbosa em nossas redes sociais.